O que é que você está de parado por aí? Cara, assim que Paramore lançou, aí eu fiquei, nossa que legal, porque até então a fama era Ava Lavigne, né, era incrível, daí Paramore veio pra, tipo, rebalançar a cena do rock, alguma coisa assim, tipo, ela veio com calça colorida, com várias coisas que antigamente não tinha, antigamente não tem a Ava, então eu achei muito legal, e o estilo também, porque é música dançante e tal, e fala de relacionamento, fala de um monte de coisas que me interessou, então. Eu conheci através de Tina, quando me convidava pra tocar na mão, quando passava a música eu gostei do estilo, da forma como eles tocam também. E o baterista toca muito. Eu gosto mais de afinações. Eu li qual que é esse nome da banda, que é algo assim, raro, se você tiver confusão, porque foi assim, assim que a gente montar a banda, vamos escolher o nome de alguma música que era pra dar na minha banda, já que a gente ficou de Covid pra amor, né. Aí, não, vamos, aí eu peguei uma lista na internet de músicas que poderiam ser o nome. Daí eu botei lá e peguei Opsidedown. Só que Opsidedown é uma música que a Rely faz, participação com uma banda chamada October Fall, e o nome da música é Keep Dream Opsidedown, que significa... Fica duro, né, Ren? É... Sonha para... Não lembro o nome dessa cara aqui... Aí a gente vê que eu lembra que é... Ah! Continue sonhando ao contrário. Daí... Daí a gente... Aí o Opsidedown significa arremestido, virado, de cabeça pra baixo, e a banda é toda doida, porque é da formação antiga, não tem quase ninguém, que tem eu e o baterista. Daí ficou Opsidedown, de cabeça pra baixo, virado, coisas assim... Deu certo. Deu certo. Hoje em dia é o que mais significa mesmo a banda, porque ela é toda arremestida. E... É... O que vocês jamais passaram por cima em prol da FUN de vocês? Já acabou de estar crescendo, já está todo mundo falando, então vocês estão fazendo um show, mais dinheiro e tal. Cara, eu nunca passarei por cima de ninguém, assim, nem de outros bancos, porque o cenário que o interesse não é... ele ainda é muito restrito. Daí as bandas, elas têm manias de... de tipo, ter arte grandeza e competitividade. Eu acho isso muito horrível, porque a gente vê esse rio, por mais que em estilos diferentes, mas são coisas legais que o interesse nosso precisa abrir a mente, entendeu? Eu acho que isso também, eu nunca na minha vida, tipo, sou orgulhosa. Tipo, é... Porque muita gente fala pra gente, faz um show de... É... Entendi. Muita gente procura tirar foto... É... Assim, dessas bandas... Nossos filhos é um jeito que o Pernicol fizeram, por tanto alternativo, né? É... Mas a gente passa sobre shows com bandas de metal... A gente procura. Então, assim, as portas se abriram pra gente, então a forma que... A gente passa... I fear I can't take it, tonight I run away, feeling empty, I can feel the pressure, it's getting closer now, we're better off without you. Feel the pressure, it's getting closer now, we're better off without you, I don't know if you'll see it from. I'd like to give a hug to the team from the Rio Grave and everyone who likes Paramore and Upside Downs. Thank you!